Segundo o próprio relator havia antecipado, o texto original entregue aos senadores e deputados era o mais realista possível, sem expectativas sobre arrecadações ainda não aprovadas no Congresso. Mas na votação dos destaques, a base do governo incluiu a CPMF, prevendo uma arrecadação de R$ 12,7 bilhões a partir de setembro de 2016. Em outro destaque aprovado no plenário, os governistas aumentam o IOF para 5,617%, o que resultaria em mais R$ 7 bilhões a partir de novembro do próximo ano. O fato de ser aprovado para incluir no relatório não quer dizer que essa CPMF já está aprovada. É apenas o início da discussão. Nós entendemos que a discussão vai acontecer na Câmara e depois no Senado e isso é apenas um indicativo de como vai ser quente e calorosa o debate com relação à CPMF.